Mas quem não lembra de Trem da Alegria? Solta o som aí do Trem da Alegria, tem? Tem o som do Trem da Alegria que eu tava lá hoje no camarim, tava ouvindo tocar? Trem da Alegria! Eu acho que o Trem da Alegria aconteceu nos anos 80, mas no início dos anos 80, não foi? Bem no início? E ela pode falar isso pra gente, mas claro, ela cresceu, tá linda. Foi morar em Londres, ela passou uma temporada em Londres, lançou recentemente o CD Patrícia Marques, que ela mesma produziu. O CD foi lançado na Europa seis meses antes de chegar aqui no Brasil. E o CD traz referências musicais da temporada que ela morou em Londres. Vem pra cá, Patrícia Marques! Obrigada pela sua presença. Ai, que capa linda do seu CD, menina. Quem fez essa foto? O Jack, o que 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 é? Ai, Jack, ele é ótimo, né? Ele é maravilhoso, né? Ele é um ótimo fotógrafo. Eu fiquei super feliz de ver mais um CD seu aí, chegando agora, né? Obrigada, chegou agora. Porque você lançou o primeiro lá na Europa. Foi em setembro do ano passado. E agora você vai encerrar a nossa tarde com todo o seu charme. Ah, que bom, prazer. Com essa sua voz maravilhosa. Muito obrigada. E agora você vai encerrar a nossa tarde com todo o seu pack. E agora você vai encerrar a nossa tarde com todo o seu bar. Só um pouco pra esperar Não posso acreditar Que pode ser verdade Baby, só querer Tempo pra esquecer Mesmo se você Duvidou Tudo o que está por vir Virão, virão, virão Ah, dia de sons Dias de sons Um dia 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 de sons Desc BUTTER Tá perto de um lugar, só um pouco pra esperar Não custa acreditar que pode ser verdade Bem mesmo só querer, tempo pra esquecer Mesmo se você duvidou Tudo o que está por fim Virão, virão, virão Dia, dia, sol Dia, dia, sol Dia, dia, sol Virão, dia, sol Dia, dia, sol Dia, dia, sol Dia, dia, sol Bem mesmo só querer, tempo pra esquecer Mesmo se você duvidou Que voz deliciosa Patrícia Marques, que música deliciosa Adorei o ritmo, adorei te ver de novo Tá linda demais, diferente Gente, tá linda Obrigada E obrigada por você ter deixado a nossa tarde mais charmosa Um abraço pra você Nosso programa acabou, mas amanhã não tem mais, não Amanhã é sábado Segunda-feira nós estamos de volta Segunda-feira a gente tem mais A gente tá de volta Vocês têm um final de semana excepcional Fiquem com Deus Até segunda, se Deus quiser Valeu, Patrícia